Olá, tudo bem? O livro sobre o qual eu vou falar é esse aqui, de Robert Slenes, Nascença na Flor, Esperanças e Recuerdações na Formação da Família Escrava, Brasil Sudeste, século XIX. O título do livro faz referência à observação de um viajante estrangeiro que passava pelo Brasil e que afirmou não haver uma flor na senzala, ou seja, não haveria amor, nem laços familiares, nem esperanças e recordações entre os cativos. Robert Slenes questiona não só o registro desse viajante, mas de outros olhares brancos e eurocêntricos do século XIX, que enxergavam devassidão moral, promiscuidade e afirmaram a incapacidade dos escravos de estabelecerem laços afetivos nas senzalas. Questiona também parte significativa dos estudos historiográficos do século XX sobre a escravidão, que tendiam a descrever as práticas sexuais e a vida familiar dos escravos como evidências de uma patologia social. Para essa tradição historiográfica, o escravo era incapaz de desenvolver uma identidade pessoal, consequentemente, uma ação coletiva e política. A destruição da família sobre a escravidão teria imposto aos cativos condições anômicas de existência, que continuaram a existir para muito além da abolição da escravidão. Isso aparecia, por exemplo, como explicação para as desvantagens dos negros livres na concorrência com os trabalhadores imigrantes no mercado de trabalho. Então, a primeira coisa que marca a minha leitura desse livro é a profundidade da crítica bibliográfica que o autor estabelece e os significados políticos dela. A partir dos anos 80, 1980, e sob forte influência da história social inglesa, os historiadores incorporaram metodologias de pesquisa capazes de apreender tanto o cotidiano quanto a cultura dos escravos. É a partir desse lugar que Slenes investiga, nas entrelinhas dos documentos e muitas vezes a revelia de sua intencionalidade, os indícios dos possíveis sentidos culturais e das marcas identitárias da experiência escrava nas regiões do sudeste do Brasil. É a partir da cultura centro-africana, região de tráfico negreiro intenso para o sudeste brasileiro, que o autor vai discutir a constituição da família escrava. O argumento central do livro é que as transições banto, relaboradas na experiência da diáspora, fundamentaram identidades e solidariedades entre os cativos. A família aparece, portanto, como campo de batalha. Ao mesmo tempo em que foi ponto central da política de incentivos dos senhores para a manutenção da ordem nas senzalas, ela foi também um espaço onde valores e memórias foram compartilhadas entre os cativos, criando, portanto, condições para a subversão e para a rebelião. Então, para o autor, a família escrava é um dos palcos principais em que se travou a luta de classes no sudeste escravista. E aí está a segunda motivo para esse livro ter marcado a minha formação, que foi a densidade e a sofisticação metodológica na análise das fontes que esse autor empreende. Bom, por tudo isso, Nascensal é uma Flor é uma dessas leituras que eu considero obrigatória. É um livro que ela é referência para todos que querem estudar a história da escravidão no Brasil, mas muito mais que isso, ele é um livro que assinala de forma definitiva na historiografia brasileira a importância da experiência dos africanos para o entendimento da história do trabalho e dos trabalhadores no Brasil.